Olá, nós estamos aqui na EMA de São Paulo e hoje eu vou passar uma mensagem para vocês sobre o último mês aqui do ano fiscal da EMA e nós estamos aqui numa expectativa, numa velocidade muito rápida e para todos que estão assistindo esse vídeo, pessoal, olha, se você realmente está querendo se qualificar, se você realmente está buscando os resultados desse negócio. Não tem outra saída a não ser realmente colocar muita ação, colocar 100% do seu esforço para que você qualifique, tá? As pessoas que estiverem qualificando nível de prata esse mês terão todas as condições para chegarem, para estarem viajando, né? o ano que vem para a Disneylândia, tá? Porque você se qualifica no nível de prata, 10 mil pontos, tá? E você mantendo esse faturamento durante seis meses, no mínimo, né? No ano fiscal aí, que começa agora em setembro, tá? Vai começar o novo ano fiscal, ele vai de setembro até agosto do ano que vem. Então, nesse período, se você manter seis meses com 10 mil pontos, você é um novo platina do Brasil, tá? Você somando 120 mil pontos de grupo, tá? E com 300 pontos pessoais, você vai para a Disneylândia ano que vem, vai com mais uma pessoa do seu contrato, tá? Então, todos estamos aí fechando as metas esse mês, tá? Até o dia 25, porque nós estamos fazendo fechamento até o dia 25, e isso vai ser condição aqui para que todos possam estar ganhando as bonificações, tá? Muito importante fechar as metas até o dia 25. É o novo regulamento aqui da EMI, né? Pessoal, você que está buscando, você que já entrou nesse negócio, entendeu, quer realmente buscar esse resultado, não tem atalho aqui, gente, tá? A gente está sempre falando que o segredo do negócio é você se capacitar, tá? Muito importante, se você realmente quer ter esse resultado, está participando dos eventos, e a gente vai ter vários eventos importantes, né? Um desses eventos, começando aí as nossas orientações semanais aqui na loja, né? Em São Paulo. Você que está em outros locais aí do interior, também existem reuniões locais aí no interior, tá? Dia 19 de agosto, eu vou estar fazendo o seminário em Arassatuba. Então, todos estão convidados aí, todos que estão próximos aí da região, principalmente, compareçam, porque eu vou estar passando várias informações importantes para vocês. E todos sabemos que temos a convenção em setembro, né? A convenção em setembro, pessoal, vai ser um estouro. Nós estamos aí com o maior distribuidor do mundo, da EMI, né? Que está vindo do Japão, eu vou ser o tradutor dessa pessoa. Vai ser uma convenção incrível, com mais de 3 mil pessoas na convenção. Então, se você quer o resultado, esse resultado de rede, de fazer a sua equipe crescer, gente, esses eventos que vão fazer o seu negócio alavancar, tá? Se você tem 30 pessoas em seminários, você já pode se considerar prata com 10 mil pontos, porque você vai faturar alto. As pessoas vão entender, através dos eventos, o que está por trás desses produtos. Não são os produtos, por si só, que vão fazer as pessoas entenderem a grandeza desse negócio. Não é. São os eventos, tá? Então, o seminário vai te dar uma visão muito grande, não só para você, para o seu grupo, e a convenção mais ainda. A convenção é 10 vezes mais um seminário, tá bom, gente? Então, muitas vezes tem gente que questiona, tem gente que negocia ainda, né? Ah, mas o convite é caro, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Eu acho que é por isso que você deve ir lá, para você nunca mais precisar reclamar que você não tem tempo, você não tem dinheiro, tá? Foi bem claro esse seminário que nós fomos aqui, a diamante, a Giane falou, né? Se você não investe na educação, né? Imaginem, se você acha que é caro investir na educação, imagine então você investir na ignorância, você não ter conhecimento de como ganhar dinheiro. Então, é muito mais caro o preço da ignorância, tá certo, gente? Então, esse é o meu recado que eu deixo para vocês. Temos aí muitas formas da gente estar desenvolvendo o nosso negócio. De manhã, a partir do dia, a gente pode estar desenvolvendo esse negócio, fazendo as vendas do negócio, e a partir das 6 horas a gente fazer a rede, né, gente? Juntar as pessoas para participar dos eventos, a gente está fazendo integração, e a gente está construindo a rede, tá certo? A gente tem aí a nossa estratégia de trabalho, né, de ganhar a pontuação através do jogo de panelas, que a gente está vendendo muita panela agora, porque, gente, é só a gente que tem essa panela, né? Não tem outra. E se tiver, se você encontrar, o preço vai estar 3 vezes mais caro. Então, quem quiser alguma dica, pode contar comigo, o pessoal que estiver em outro estado, nós teremos aí, em Brasília, tá, pessoal? A ida da Pituxa. Pituxa está indo esse mês para Brasília, vai estar fazendo um treinamento aí na loja da Emo, e quem estiver na região, aproveite a nossa linha ascendente, porque ela também está querendo ajudar o nosso crescimento, tá certo? E para mim também, se alguém precisar de alguma força, um videoconferência, alguma coisa aqui pela internet, a gente pode estar dando apoio também, e mesmo nas casas, né, gente? Toda semana, eu bato muito nessa tecla, para que a gente possa fazer toda semana reuniões nas casas, até que a gente puxe uma profundidade para você, e a sua equipe começa a crescer, mas você tem que permitir isso. Permitir que eu vá e eu te ajude a fazer o trabalho, tá certo? Porque a gente sabe que funciona. A coisa mais difícil, gente, pode jogar para mim, eu vou lá e te ajudo, eu mostro que o negócio funciona, mas você tem que permitir a gente fazer uma reunião caseira, pelo menos uma vez por semana na sua casa, para a gente continuar esse trabalho. Se você trava esse trabalho, você tem que recomeçar do zero. Então, continue esse trabalho, gente, não pare, tá? Porque eu estou indo lá, eu também estou largando a minha família para fazer o trabalho junto com vocês, e eu não faço um trabalho à toa, eu sei que acontece, então confia, tá certo? Forte abraço a todos aí, vamos colocar rodinhas no pé, gente, porque o negócio está muito acelerado. Sucesso!